Quando a noite desce Vou com ele orar, vou com ele orar Quando a noite desce Vou com ele orar No fulgor da noite Vamos construir Hora da pro santos No doce porfim Cristo é meu amigo Chefe do meu lar Quando a noite desce Vou com ele orar Vou com ele orar Vou com ele orar Quando a noite desce Vou com ele orar Quero nesta vida Santidade em mim Já não mais eu vivo Cristo vive em mim Oh, que alegria Me transfigurar Quando a noite desce Vou com ele orar Vou com ele orar Vou com ele orar Quando a noite desce Vou com ele orar Vou com ele orar Vou com ele orar Quando a noite desce Vou com ele orar Oh, que alegria E satisfação Sente neste dia O meu coração Que a tua alegria Seja minha também Vinte e cinco anos Passaram e nós caminhamos Para o além Você naquele dia Sorriu, também chorou Quando na igreja No altar se ajoelhou O pastor pediu adeus Pela nossa união E sentiu alegria imensa E uma brisa suave Em meu coração Vinte e cinco anos Passaram na mais perfeita União Vinte e cinco anos Passaram na mais perfeita União Pela nossa peça Palomão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minhas feridas sanou, a minha alma salvou, hoje eu vivo a cantar. E este trapo encontrou, seu amor revelou, a minha alma sanou. Faltando assim encontrar uma forma de dar paz ao meu coração. Mas meu Jesus encontrou-me a vagar, sem esperança, sem paz no lar. Minhas feridas sanou, a minha alma salvou, e hoje eu vivo a cantar. Minhas feridas sanou, a minha alma salvou, e hoje eu vivo a cantar. A necessidade grande que no homem se expande, É achar a solução, para um viver fecundo, e achar a paz no mundo, Para ter paz no coração. Esta paz que o mundo quer, para o homem é mistério, Encontrar-se com Jesus. E crer no que ele dizia, que é preciso cada dia, carregar a sua cruz. E com expressão de fé, é que o homem chega até, a carregar numa cruz. Do pescoço pendurada, tão bonita e enfeitada, e é uma imagem de Jesus. Mas o que Jesus requer, para o homem ou mulher, que queira encontrar a luz. Que eu tenha no coração, e alegremente então, leve assim a sua cruz. Cruz da resignação, da bondade e do perdão, da amizade e do amor. Não é a cruz de madeira, que alguém leva a vida inteira, Sem haver nenhum valor. Não é a cruz no pescoço, que carrega velho moço, Sem conhecer a Jesus. Mas saiba o homem disto, que em lugar da cruz de Cristo, Tenha o Cristo da cruz. No abrir e fechar de olhos, tudo se transformará, uma grande multidão. Este mundo deixará, pra viver em outro mundo, onde não vão mais chorar. Quem me dera, fosse agora, este tão sublime evento. Pois anseio ver-me livre, deste mundo de sofrimento. Mas o sol brilhando ainda, diz-me que Jesus não tarda. Quem me dera, fosse agora, este tão sublime evento. Pois anseio ver-me livre, deste mundo de sofrimento. Pois anseio ver-me livre, deste mundo de sofrimento. O sol brilhando ainda, diz-me que Jesus não tarda. O sol brilhando ainda, diz-me que Jesus não tarda. O sol brilhando ainda, diz-me que Jesus não tarda, O sol brilhando ainda, diz-me que Jesus não tarda. Na horda do vestido de Jesus Virtude logo saiu e a curou Se nele tocas tu, sarás também O Senhor perguntou quem me tocou Pois de mim saiu virtude e eu senti A mulher logo chorou e confessou Foi o Senhor quem te tocou, perdoa-me Faz tu como a mulher que foi tocou Na horda do vestido de Jesus Virtude logo saiu e a curou Se nele tocas tu, sarás também Se tu queres acertar-te ao Salvador Quanto a carga de pecado como estás Faz igual a mulher que foi tocou Dos seus vestidos, plano sai da virtude Faz tu como a mulher que foi tocou Na horda do vestido de Jesus Virtude logo saiu e a curou Se nele tocas tu, sarás também Faz tu como a mulher que foi tocou Se nele tocas tu, sarás também Porque o sal sofre e não reclama Não se irá na tenebrosa dor Antes busca o socorro Do eterno Redentor Não blasfema, mas glorifica O bondoso Criador Porque é isto diz o descrente Curioso ao se expressar Como se pode viver sorrindo No mundo preste a se findar Se ele soubesse o que em nós existe Que nos faz forte pra resistir As artimanhas de Belial Denominado príncipe do mal É a palavra de Jesus Cristo Forte escudo celestial Se queres disto ter a certeza O livro santo te vai dizer Como livrar-te da perdição Guardando Cristo no coração O livro santo te vai dizer O livro santo te vai dizer É grande alegria Em saber que Jesus já está voltando O gozo constante que enche meu ser Me dá a certeza de meu Jesus ver Será glorioso Será glorioso Ouvir o solene Tocar da trombeta E os anjos de Deus Fazendo a colheta Dos bruto maduro Que o Senhor plantou Com sangue, com lágrima E com seu amor Por este momento Espero anelante Vivendo a vida Vivendo a vida Em Cristo Jesus Com sangue, com lágrima E com seu amor Será glorioso Ouvir o solene Tocar da trombeta E os anjos de Deus Fazendo a colheta Dos bruto maduro Que o Senhor plantou Com sangue, com lágrima E com seu amor É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Quantas flores já murcharam Quantos rios já secaram Quantos tempos se passaram Que Jesus foi para o céu Quantos crentes se cansaram De esperar o Filho de Deus Mas um povo ainda existe Que não cansou E está de pé Esperando o grande rei Jesus de Nazaré Esperando o grande rei É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Quantos pássaros deixaram Os seus pequenos Os seus pequenos ninhos Quantos crentes se afastaram Do poderoso Jesus Hoje trilham outros caminhos De trevas e não de luz Mas um povo ainda existe Que não cansou E está de pé Esperando o grande rei É Jesus de Nazaré Esperando o grande rei Jesus de Nazaré Esperando o grande rei Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Esperando o grande rei Jesus de Nazaré Esperando o grande rei Jesus de Nazaré Quem fez o céu A terra e o mar Quem fez os minérios E os grandes fluviar No verde A maçona A passarada A cantar O sol longe O seu lindo Gorgear O sol longe O seu lindo Gorgear Oh meu senhor Que grande amor Criando o mundo Tão imenso e profundo Oh meu senhor Que grande amor Criando o mundo Assim Quem fez as estrelas E o manto azul sem fim Quem fez as moças E o perfume E o perfume Do jasmim Novem de coração O grande autor Da criação Foi Deus que os criou Assim Foi Deus que os criou Assim Ó meu senhor Que grande amor Criando o mundo Tão imenso e profundo Ó meu senhor Que grande amor Criando 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 Así No jardim da existência Uma rosa Uma rosa Uma rosa desabrochou Uma rosa bonita E meiga A exalar seu odor Rosa tranquila e serena De uma beleza sem par E quando ainda E quando ainda Em criança Ela vinha o meu berço Embalar E quando ainda Em criança Ela vinha o meu berço Embalar Esta rosa é mamãe Mamãe do meu coração Que nos dias mais difíceis Estendeu-me a sua mão Por isso agradeço a Deus De todo o meu coração Por ter me dado uma mãe Que alegria, que satisfação Por isso agradeço a Deus De todo o meu coração Por ter me dado uma mãe Que alegria, que satisfação No jardim da existência Uma rosa Uma rosa desabrochou Uma rosa bonita E meiga A exalar seu odor Rosa tranquila e serena De uma beleza sem par E quando ainda Em criança Ela vinha o meu berço Embalar E quando ainda Em criança Ela vinha o meu berço Embalar Esta rosa é mamãe Mamãe do meu coração Que nos dias mais difíceis Estendeu-me a sua mão Por isso agradeço a Deus De todo o meu coração Por ter me dado uma mãe Que alegria, que satisfação Por isto agradeço a Deus De todo o meu coração Por ter me dado uma mãe Que alegria, que satisfação Que alegria, que esperava Por ter me dado uma mãe Que alegria, que fossem uma mãe Que alegria, que espaço Que alegria, que satisfação